Não demora, que chegou a hora da dançar no ventre. Faz esse um briguinho bonitinho, ó. Ai, gente, cheguei no meio do B.O. Uma coisa que eu adoro é B.O. Coisa que eu amo é churrasco arregado, catranco bem dado e B.O. do babado. Agora, me conta, me conta, vocês não lembram de quem? Me conta, coisinha. O que que é? Tudo bem? Tava te procurando, tá se metendo no assunto de pai e filho, é isso? A fofó que é básica, com mais dois minutos, fala, não é? Não tem problema não, dona Jo. Tietê, tava falando com o meu baba sobre minha mãe, entende? Porque eu descobri agora que eu vou ser babá. Eu não sei se você sabe, já fica da grávida. Ai, ai, não! Ai, não, ó! Não, ó! Ai, não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Jéssica não pode se reproduzir! Meu Deus! Tem coragem de falar isso pra mim, aqui, na minha frente? Gente ruim não pode se reproduzir! Comade, tô sendo sincera porque tu é minha comade! Aê! Deixa ele continuar falando. Fala pra mim, coisinha, como é que era mãe dele? Eu gosto de saber das coisas. Ah, era muito alegre, era chamativa, boca carnuda, peito carnudo, a bunda era carnuda, coxa carnuda, parecia um sanduíche. Olha, eu não lembro nada não, né? Tô falando dela, eu até me identifico que eu sou gostosa assim como ela. A pele dela era como um brigadeiro. Parecia uma... Bananada açucarada. Bananada? Bananada açucarada. Pelo amor de Deus! Me fala só de um detalhe aqui que chega a estar me dando nervoso. Ah! Aqui! E o imbigo dela, como é que era o imbigo dela? Ah, aquele imbigo! Parecia uma gruta. Ele era fundo, fechadinho e embaixo tinha um mexilhão. É igual o meu, fumadio, é igual o meu. É igual o meu, fumadio. É claro que não é você, né? Isso é uma coincidência. Ah, mas eu lembro muito bem quanto a gente se conheceu. Ela tava vestida de Cleópatra e eu tava básico assim, com uma roupa igual essa. Não! Não, pelo amor de Deus, comade, não! Eu se lembro. Teve um ano no carnaval, fumadio, que eu briguei com o finado. E a gente brigamos. Eu saí linda de Cleópatra. Eu tava muito bonita. E aí eu fiquei com a pessoa. Igual a Busélio. Só que eu não se lembro de nada. Babá, tá batendo muita história, babá. É minha mãe? Não, pelo amor de Deus, garoto. Não, eu ia se lembrar. Não, ô. Ah! 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 Esqueci da última característica. Ela tinha um grito tão suave que parecia uma motosserra. Babá! É minha mamã! Porém que eu tô no meu? É minha mamã! Vocês estão loucos, né? É vovô, papá, babá. Papá, babá. Loucos. E vovô? Vovô é... Vovô assim. Ah, não vou nem te falar, vovô. Fazer que não quer assim, talvez já é vovô. Vente, esquece. Você é vovô desde a primeira temporada.